Olá, que bom ter você por aqui. Hoje eu vou ler para você as melhores partes do livro de Jean Tessin Franklin, Jejum, abrindo a porta para as promessas de Deus. Quando você jejua, o seu espírito fica desimpedido das coisas deste mundo e se torna tremendamente sensível às coisas de Deus. Se você já experimentou ou ainda tem dúvidas sobre o verdadeiro jejum bíblico, então este livro é para você. Nesse vídeo, eu separei apenas as melhores partes, mas deixei um link aqui na descrição do vídeo, onde você encontra a obra completa. Gostou? Então vamos começar? Pegue a sua xícara de café e vamos lá! Livro Jejum, abrindo a porta para as promessas de Deus, de Jean Tessin Franklin. Qual é o segredo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. Essa pergunta geralmente é feita por alguém que tem o desejo genuíno de ter mais intimidade com o Senhor e conhecer a vontade perfeita de Deus. Quando Deus coloca dentro de você um sonho que só Ele pode tornar possível, você precisa jejuar e orar. Seja bom ou mal o que está dentro de você, só sairá quando você jejuar e orar. Nós passamos do anonimato para uma condição de portas abertas em todo o mundo, através do poder do jejum. Pois a disciplina do jejum libera a unção, o favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Se você chegou até aqui neste vídeo, significa que provavelmente não está contente em viver este ano da mesma forma que viveu o ano anterior. Você sabe que existe mais. Sabe que existe uma missão para a sua vida. Sabe que existem coisas que Deus deseja liberar em sua vida. E há um desespero genuíno por essas coisas que arde em seu coração. Por isso te convido a iniciar esta maravilhosa jornada comigo. Por que é tão difícil? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Gênesis 3, verso 6. A primeira coisa que Jesus sentiu no seu ministério terreno, por você e por mim, foi fome. A última coisa que ele sentiu nessa terra foi sede. Quando o Senhor da Glória estava morrendo pendurado em uma cruz cruel. De acordo com João 19, 28. Então a minha pergunta é. Por que o corpo de Cristo tem tanta dificuldade para lidar com a disciplina do jejum? A falta de controle sobre a carne abriu uma porta para a tentação do pecado no Jardim do Éden. Mas Jesus assumiu o controle sobre a sua carne. Santificando-se para quebrar o poder da tentação. O inimigo tentou repetidamente fazer com que Jesus se concentrasse no desejo por alimento. E não na missão e nos propósitos do Pai. Mas Jesus sabia que a santificação é uma chave. É uma chave essencial para abrir a porta para as bênçãos de Deus. Se Jesus precisou jejuar, quanto mais nós não teríamos essa necessidade? Jesus entende a dificuldade que significa nos privarmos de alimento. Em Hebreus 4, verso 15, lemos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ele também nos dá força para vencermos a tentação. Como nos garante Hebreus 4, verso 16. Quando jejuamos, nos abstemos de alimentos com fins espirituais. Já ouvi pessoas dizerem que estavam planejando fazer um jejum de TV, ou de jogos de computador, ou de navegar na internet. É bom deixar essas coisas de lado por um tempo de consagração, caso elas estejam interferindo na sua vida de oração, no seu estudo da palavra de Deus, ou na sua administração às necessidades de outros. Mas, tecnicamente, isto não é jejum. Jejum é passar sem alimento por um determinado período, o que geralmente faz com que deixemos de lado a agitação das atividades normais. Parte do sacrifício de jejuar, buscar a Deus e estudar a sua palavra, é que as atividades normais passam a estar em segundo plano. Existem motivações erradas para se jejuar. Não se jejua para obter méritos junto a Deus, ou para se livrar de pecados. Só existe uma coisa que nos dá mérito junto a Deus, e que nos purifica do pecado. O sangue de Jesus. No entanto, o jejum começará a trazer à superfície qualquer área de sua vida que esteja comprometida pelo pecado, e o deixará mais consciente de qualquer pecado, para que você possa se arrepender. O jejum não é uma dieta cristã. Não se deve jejuar para perder peso, embora a perda de peso seja um efeito colateral normal. Se você não unir a oração ao seu jejum, não há necessidade de jejuar. Simplesmente ficar sem se alimentar é fazer regime, não jejuar. Quando você jejua, você se concentra na oração e na palavra de Deus. Não jejuamos para que os outros nos notem. O jejum não é uma oportunidade para mostrar aos outros o quanto somos espirituais, mas uma oportunidade para nos concentrarmos nas necessidades dos outros. Você foi enganado se acredita que os cristãos não devem jejuar. Deus espera que todos nós jejuemos, não apenas alguns de nós. Em Mateus capítulo 6, ele indica três coisas que os cristãos fazem. Quando orardes, quando deres esmola e quando jejuardes. Ele não disse se, mas disse quando. Se você tem um tempo para orar e um tempo para ofertar, então você deve ter um tempo para jejuar. Ele agradou a Deus. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Descobri que ter fome e sede de Deus traz consigo uma recompensa muito maior do que a satisfação da fome temporária que posso estar sentindo em meu corpo. Você se lembra da profetisa Ana? A história dela ocupa apenas algumas linhas no Evangelho de Lucas, mas creio que Deus viu muito mais na vida dessa preciosa santa. Ela é chamada de profetisa e o seu testemunho simples é o de que ela era uma viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Isto serve para lhe mostrar que nunca se revela demais para jejuar. Ana tinha fome pela palavra de Deus, que era maior do que a sua fome por alimento, e a sua fidelidade no jejum preparou-a para o que estava para acontecer. Depois que Jesus nasceu, José e Maria levaram o seu pequeno bebê ao templo para ser dedicado como filho primogênito. Imagino que aquela jovem família passou por centenas de pessoas no templo lotado naquele dia, mas apenas um homem e uma mulher fiel realmente a conheceram o Messias. Simeão foi o primeiro a se alegrar ao ver Jesus. Depois Ana ouviu e instantaneamente deu graças a Deus. Então ela começou a dizer a todos os que aguardavam a redenção de Israel sobre o bebezinho que era o Messias há tanto tempo esperado. Imagine isto! Um novo chamado sobre a vida dela aos 84 anos de idade. Quando o Espírito Santo o chama para jejuar, Ele está preparando você para o que está por vir. O jejum requer fé. O capítulo 11 do livro de Hebreus é mencionado muitas vezes como a galeria da fé, começando com as palavras Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se você quer agradar a Deus, creia em Deus. Creia que Ele é fiel à sua palavra. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando em Coríntios, uma sociedade que buscava o conhecimento, ele lhes disse Andamos por fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios 5, verso 7 Sadraque, Mesaque e Abidnego andavam por fé e não por vista. Os três se uniram a Daniel em seu jejum inicial ao abster-se das delícias do rei. Pense no que eles viram quando estavam a caminho da fornalha. Ela havia sido aquecida sete vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que matou os guardas que ficaram do lado das portas. Se eles tivessem andado por vista, teriam dito Hoje, com certeza, seremos transformados em cinza. Em vez disso, pela fé, eles foram em frente, dizendo Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Daniel 3, 17 A fé é a evidência das coisas que não se veem. Fome da palavra De onde vem o tipo de fé que lhe permite confiar em Deus e crer na sua palavra, independente do quanto as suas circunstâncias possam parecer sérias? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, verso 17 A versão da Bíblia amplificada desse versículo da Bíblia declara A fé vem pelo ouvir ouvir o que é dito e o que é ouvido vem pela pregação da mensagem que vem dos lábios de Cristo do próprio Messias É ouvindo a palavra de Deus ouvindo a pregação do Evangelho que a fé aumenta Existe algo sobre entrar em uma igreja onde a unção flui e você ouve a palavra de Deus ser pregada Este é o lugar onde nasce a fé Se esta revelação realmente tomar posse do seu espírito você nunca permitirá que o diabo convença a deixar de ser fiel à casa de Deus Muitos cristãos acham que são mal alimentados com a palavra mas sentem-se bem alimentados com o mundo e consequentemente vivem vidas derrotadas Quando Jesus jejuou no deserto Ele foi tentado pela mesma voz que havia sussurrado Eva de forma tão perspicaz Mas Jesus respondeu Não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus O que Jesus ouviu logo antes de começar aquele período de jejum Em seguida uma voz dos céus disse Este é meu filho amado em quem muito me agrado A palavra de Deus sustentou ao longo dos 40 dias e 40 noites sem alimento Precisamos entender as palavras de Jesus quando Ele disse Passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão Marcos 13, 31 Diligência Precisamos nos alimentar com diligência da palavra de Deus Às vezes a melhor coisa que podemos fazer é deixar a nossa carne passar fome e alimentar o nosso espírito através de um jejum O jejum o ajuda a separar o que você quer do que você precisa Ele faz com que você se concentre nas coisas que realmente importam Ser diligente é ser persistente Significa trabalhar duro fazendo algo e recusar-se a parar Deus libertou os israelitas do cativeiro de faraó Ele dividiu o mar vermelho para que eles pudessem atravessar sobre terra seca mas permitiu que o exército de faraó se afogasse Ainda assim os filhos de Israel entraram no deserto e começaram a reclamar Depois de tudo que o Senhor havia feito por eles eles não foram diligentes em buscar o Senhor e aquela geração mais velha nunca entrou no seu descanso na sua recompensa A fé é progressiva Quando a fé enfrenta uma situação ruim ela nunca diz Ah, vou ficar sentada aqui e morrer Acabou A fé nunca fica no deserto sentindo pena de si mesma enquanto tudo vai ficando seco ao seu redor Andamos por fé Não ficamos parados afundando na nossa infelicidade Quando entramos em um deserto continuamos andando continuamos seguindo em frente mesmo que façamos apenas um centímetro de progresso a cada passo Quando entra em uma batalha você deve continuar dizendo vou seguir em frente Recompensa Deus é galardo a dor daqueles que o buscam diligentemente o que significa que ele já separou recompensas para você no céu O inimigo vem para roubar matar e destruir mas Jesus veio para que pudéssemos ter uma vida mais abundante Existem muitas coisas que a morte o sepultamento e a ressurreição de Jesus nos oferecem Embora todas elas estejam disponíveis nenhuma delas é automática Deus não faz acepção de pessoas Ele recompensa a todos que o buscam diligentemente com fé porque a fé é o que agrada a Ele Vestes de louvor Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Salmos 121 versos 1 a 4 Em Mateus 9 vemos os discípulos de João Batista se aproximarem de Jesus e perguntarem Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão Esta não é a única vez que vemos as palavras luto e jejuar serem usados de forma alternada na Bíblia O exemplo que o Senhor dá nesta passagem deixa claro que o jejum é semelhante ao luto Quando jejua você geralmente não tem vontade de comemorar É um tempo de avançar em direção a Deus de buscar a Deus de abandonar as coisas da carne Após algumas horas de iniciado o jejum você pode achar que o alimento é a coisa mais importante da sua mente imediatamente antes que o seu estômago comece a roncar Jesus disse Bem-aventurados que choram pois eles serão consolados Quem é o consolador senão o Espírito Santo? Quando o profeta Isaías iniciou a sua proclamação das boas novas no capítulo 61 ele previu a vinda de Cristo que veio para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória Isaías 61 versos 2 e 3 Creio que à medida que a igreja aprender a jejuar estar de luto em conjunto veremos Deus começar a cumprir essas promessas de muitas formas Não jogue as cinzas fora Deus lhe dará beleza em vez de cinzas Ele lhe dará um são da sua presença que é o óleo de alegria para o seu luto O jejum quebra o espírito angustiado O espírito angustiado tem a ver com desânimo depressão e opressão Infelizmente a maior cilada dos países ocidentais é a mais velha de todo mundo Ao invés de procurar mais coisas para colocar dentro do nosso corpo como comidas drogas ou medicamentos para aliviar a dor devemos jejuar e buscar este Deus que nos dá vestes de louvor em lugar de espírito angustiado que aflige a tantos E por que elas são vestes de louvor? Você descobrirá que usa a depressão e a opressão como um vestido Ele envolve você em trevas e desespero É uma roupa pesada que continua arrastando você para baixo Ela o impede de erguer a cabeça e de levantar as mãos em louvor a Deus A angústia suga a adoração da sua vida Quantas vezes nos vemos dizendo Não sei o que fazer Este problema é grande demais para mim Devemos colocar os nossos olhos em Deus É hora de trocarmos cinzas por beleza Lamento por alegria e espírito de angústia por vestes de louvor Sou muito abençoada por fazer parte de uma comunidade que busca Deus em conjunto através do jejum Batalhas são ganhas e vidas são transformadas como resultado do jejum Na verdade uma mudança drástica ocorreu na época do Natal na vida de um jovem a quem chamarei de James Havíamos iniciado aquele ano com o jejum coletivo como fazemos agora todos os anos Muitos milagres haviam ocorrido na vida das pessoas ao longo daquele ano Naquela sexta-feira noite especificamente A minha família e eu havíamos participado da programação de Natal na igreja e estávamos indo de carro para casa A previsão do tempo havia previsto que um inverno rigoroso nos atingiria naquele final de semana de modo que minha esposa Cherise pediu para que parássemos na mercearia para comprarmos alguns itens básicos Era tarde por isso estacionei na frente da loja e deixei o carro ligado para mantê-los aquecidos Peguei o leite o pão e os cereais e entrei na fila para pagar Podia ver meus filhos me observando através das janelas da loja Foi quando percebi Um jovem havia entrado na loja logo em seguida e agora estava na fila atrás de mim e segurava algumas caixas de cerveja Dei uma olhada nele de relance e nossos olhos se encontraram por um segundo A princípio pensei muito sobre aquilo porque eu estava ali somente para comprar leite e cereais Lembre-se eu havia jejuado por 21 dias no início do ano e o jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus De repente em meu espírito ouvi o senhor dizer Diga a ele que ele tem um grande valor para mim Olhei para trás na direção do jovem e ele olhou para mim e então se afastou Continuei na fila e paguei pelas minhas compras sabendo que deveria dizer algo a ele Não o vi quando saí então caminhei em direção ao carro Quando abri a porta Cherise e todas as meninas estavam dizendo Papai olhe Eles me mostraram a câmera que havia levado para tirar fotografias da peça de Natal Mas quando olhei para a tela digital eles haviam tirado fotos do rapaz que estava na fila perguntei O que estava acontecendo Minha esposa e filha tiveram uma visão panorâmica daquele sujeito roubando cerveja e vinho da loja E não apenas isso Elas tiraram fotos dele praticando o ato Isso mesmo O mesmo jovem de quem Deus havia dito Ele tem grande valor para mim Meu coração desfaleceu Eu tive a chance de dizer àquele jovem que ele tinha um grande valor para Deus que ele não tinha de continuar vivendo como estava vivendo Derrotado pelo inimigo e preso debaixo de um espírito angustiado Eu não tinha obedecido a Deus e me sentia péssimo Confessei à minha família O Senhor falou ao meu coração mas eu não o obedeci Saltei do carro e voltei para a loja Procurei freneticamente pelo sujeito pelos corredores e uma de minhas filhas correu atrás de mim e disse Papai Ele saiu pela outra porta Meu coração desfaleceu novamente Quando saí da loja entrei no carro Cherries e disse Sei para onde ele foi Ele foi até o próximo supermercado que fica mais adiante nesta rua Perguntei Você acha? Ela disse Garanto que sim Ele está em um camaro vermelho Eu disse Vamos lá Graças a Deus pelas segundas chances Dirigimos até o próximo supermercado e quando passamos pelo estacionamento uma das meninas disse Ali está ele É o camaro vermelho Estacionei imediatamente Saltei do carro e corri para dentro para procurar por ele Eu sabia exatamente onde procurar na seção de cervejas e vinhos Lá estava ele com o carrinho cheio até o topo de caixas de cerveja e vinho Ele o havia empurrado até o final do corredor onde poderia se esgueirar para fora por trás das caixas registradoras e sair facilmente com a sua carga Mas aquele não era o plano de Deus para James Caminhei imediatamente e diretamente para ele disse Você não me conhece e eu não o conheço mas Deus quer que você saiba que tem um grande valor para ele Ele me olhou por um instante e perguntou O que você disse? Enfiei a mão no bolso e tirei 40 dólares entreguei-os a ele e disse Sei que quando eu lhe der este dinheiro você provavelmente vai comprar todo aquele álcool com ele mas eu tenho de obedecer a Deus e ele me disse para lhe dizer rapaz que você tem um grande valor para ele que ele o ama ele disse Não posso acreditar que isso está acontecendo Quem é você? Eu sou um pregador Ele começou a tremer e disse Obrigado Não consigo sabe não consigo deixar o álcool apontando para o carrinho Já estive em seis programas de reabilitação e não consigo deixar o álcool Mais uma vez eu disse a ele o que Deus havia dito a seu respeito Ele recuou um ou dois passos Perguntei Você está pronto para sair daqui e abandonar isto? Ele olhou para mim muito sério e disse Vamos Caminhamos até o estacionamento Agora as meninas estavam todas sentadas no carro orando por aquele sujeito durante todo o tempo em que eu estava falando com ele O sujeito saiu enxugando as lágrimas de seus olhos Coloquei meu braço ao redor do seu ombro e disse Você só precisa pedir a Jesus para ajudá-lo Filho Ele sabe Ele entende Ele me enviou durante este período de Natal para lhe dizer Você tem grande valor Todos os outros inclusive o próprio James haviam dito Você não vale nada Você desperdiçou a sua vida Mas Deus via as coisas de forma diferente Orei com James naquele estacionamento e nos separamos A última coisa que ele me disse foi Estarei na sua igreja Pastor Comecei a orar por ele todos os dias O Natal chegou e foi embora O Ano Novo chegou e foi embora Havíamos iniciado nosso jejum coletivo alguns dias quando vi James andando em minha direção em um domingo de manhã Ele tinha um grande sorriso no rosto Ele disse Eu lhe disse que viria até aqui Começamos o nosso ano com um milagre Independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse instante você pode se dispor a jejuar e orar para buscar ao Deus que o vê como alguém que tem um grande valor Não acredite nas mentiras do inimigo Não se afunde ainda mais debaixo de um espírito de angústia Deus tem vestes de louvor para você O jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve À medida que você jejuar começará a ver a si mesmo através dos olhos do Senhor Jejum fé e paciência Pode não demorar muito até que a impaciência se instale As montanhas parecem ainda maiores do que eram antes e a sua semente não está mostrando nenhum broto Não importa o que você faça Outras pessoas estão sendo abençoadas mas nada está acontecendo na sua situação Você começa a pensar Será que recebi mesmo aquela palavra de Deus? E você acaba ficando desanimado Você enfia os dedos e retira sua semente antes do tempo destruindo a promessa Do mesmo modo ouvi pessoas dizerem que elas simplesmente não conseguiam passar de um dia ou de dois de jejum porque ficavam desanimadas Elas ouviam a sua carne em vez de continuarem por fé e se sentiam pior do que quando começaram O que aconteceu com o andar por fé e não por vista? A fé e a paciência devem andar juntas As pessoas que enfrentam grandes obstáculos geralmente acreditam que precisam ter uma grande fé para o superarem Mas não foi isso que Jesus disse Ele disse que nada seria impossível para nós não se tivéssemos uma grande fé mas se tivéssemos uma fé como a menor das sementes Esse é o tipo de fé que devemos ter Jesus colocou a ênfase no quanto nosso Deus é grande e não no quanto a nossa fé é grande Com apenas um pouquinho de fé como uma semente de mostarda podemos mover montanhas e nada será impossível Como cristãos precisamos parar de medir a nossa fé pelo tamanho do problema Precisamos começar em vez disso a olhar para o quanto nosso Deus é grande Precisamos plantar essa semente de fé independente do quanto ela seja pequena na montanha que estiver no nosso caminho seja ela qual for e acreditar que ela se moverá porque Jesus disse isto Pode haver ocasiões em que você esteja jejuando e orando e permanecendo firme na fé mas sente que nada está acontecendo não há nenhum broto aparecendo na terra lembre-se da fé daqueles que vieram antes de você Davi disse Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos andava curvado de luto como quem chora por sua mãe Não permita que o inimigo o arraste para baixo através do desânimo Lembre-se Deus lhe dá vestes de louvor em troca de espírito angustiado Às vezes você não sentirá vontade de orar quando estiver dejoando mas ore assim mesmo Você ficará impressionado com a forma como Deus se manifestará e será como se os céus tivessem descido e a glória tivesse enchido a sua alma Nesse mesmo salmo Davi ainda não recebeu uma resposta à sua oração mas ele foi capaz de esperar com fé proclamando os louvores de Deus Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia O Senhor recompensará a sua diligência pois o seu prazer está na prosperidade na plenitude dos seus filhos As prioridades de Deus A diferença entre a natureza do homem e a natureza de Deus é que as nossas prioridades raramente são as prioridades de Deus O Senhor até disse assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos então como nos posicionamos para ouvir a Deus como nos libertamos dos nossos desejos a fim de conhecer a vontade do Senhor Esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Esforçar-se é ser diligente jejuar orar e alimentar-se da palavra de Deus coloca essa espada em sua mão e posiciona você para discernir a diferença entre os seus pensamentos e os pensamentos de Deus não existe autoridade maior do que conhecer o coração de Deus em relação a uma situação que você está enfrentando a palavra dele é a palavra final e o jejum coloca você dentro do plano central das prioridades de Deus a igreja no ocidente nos dias de hoje principalmente na América do Norte está muito concentrada no eu eu quero que as minhas necessidades sejam atendidas abençoe-me ensine-me ajude-me embora estas sejam necessidades e desejos legítimos precisamos ter em mente que a cruz possui duas traves uma é horizontal mas a outra é vertical o jejum leva suas prioridades mais para o sentido vertical alinhando-se mais com os desejos de Deus foi o que Jesus fez quando ele limpou o templo as prioridades haviam se tornado excessivamente horizontais isso não significa que quando jejua você não tem necessidades específicas e desejos próprios que o motivam a buscar a Deus na verdade você deve jejuar com um propósito específico entretanto creio que à medida que você continua em um jejum prolongado o verdadeiro clamor do seu coração passa a ser mais de ti Deus e menos de mim quando você o coloca em primeiro lugar tudo mais é acrescentado a ordem das coisas o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Tessalonicenses 5 23 observe que a prioridade de Deus é a preocupação em primeiro lugar com seu espírito em segundo lugar com a sua alma e em terceiro com seu corpo nós interpretamos isto inteiramente ao contrário sempre nos concentrando em nosso corpo em primeiro lugar e em nosso espírito em último nós nos preocupamos com coisas como o que vou vestir o que vou comer onde preciso de botox Jesus nos disse para não nos preocuparmos com essas coisas dizendo não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes de acordo com o princípio das primícias de Deus aquilo que você coloca em primeiro lugar determinará o resto quando coloca o seu espírito em primeiro lugar você serve as coisas do espírito santo em vez de servir aos desejos da carne como resultado a sua mente sua vontade suas emoções assim como seu corpo físico e a sua saúde se alinharão com a direção do espírito porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo espírito mortificar os feitos do corpo certamente vivereis Romanos 8 verso 13 o primeiro amor o que você responderia se o senhor lhe perguntasse você se lembra da última vez em que esteve apaixonado por mim você se lembra da última vez em que deixou uma refeição de lado porque estava tão preocupado com seu primeiro amor que a comida não interessava você já passou por momentos em que se sentiu como se o noivo estivesse distante você simplesmente não sente mais a sua presença tão próxima como sentia antes você não sente vontade de adorar em seu coração ele falta a empolgação e o entusiasmo infantil que um dia você sentiu pelas coisas espirituais talvez seja hora de interromper os afazeres da sua vida diária e declarar um jejum um período para restaurar a paixão do seu primeiro amor de volta ao lugar devido em sua vida quando você jejua tudo desacelera os dias parecem mais longos as noites mais longas mas na quietude da busca você encontrará aquele a quem o seu coração deseja a sua lâmina está suficientemente afiada você consegue se imaginar tendo uma conversa prolongada não apenas com qualquer anjo mas com um dos anjos do alto escalão de Deus suponha que esse anjo viesse até você e lhe falasse sobre os reinos que se levantariam e que cairiam nos anos vindouros explicando até que principados manipulariam como aqueles líderes e como alianças se formariam e seriam esmagadas à medida que novos reis subissem ao poder eu estaria disposto a abrir mão de uma torta alemã ou de um grande bife por algumas semanas para que meu espírito se abrisse o suficiente para receber uma visitação como esta é claro que estou falando de Daniel o fiel homem de Deus que foi mantido cativo na Babilônia pela maior parte da sua vida depois que Nabucodonosor se teou Jerusalém e levou os cativos de volta para Babilônia ele separou os melhores e mais brilhantes jovens eles deveriam ser treinados durante três anos nos caminhos dos caldeus a fim de finalmente se tornarem seus assistentes pessoais Daniel estava entre esses escolhidos juntamente com seus três amigos que conhecemos por seus nomes babilônicos Sadraque Mesaque e Abednego bem no início Daniel e seus amigos se separaram dos outros se recusando a se contaminarem com os alimentos oferecidos a eles na mesa do rei a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos Daniel galgou posições de grande responsabilidade dentro do reino da Babilônia inclusive sob os governos dos governantes subsequentes aos 90 anos Daniel jejuou durante 21 dias ele jejuou de todo tipo de doces pães e carnes apenas bebeu água e foi logo depois desse jejum que ocorreu o encontro de Daniel com o anjo de Deus a margem do rio tigre descrito em Daniel 10 observe algo muito encorajador naquilo que o anjo disse as orações dele haviam sido ouvidas no céu desde o primeiro dia que ele começara o jejum a única razão pela qual o anjo não havia parecido a Daniel antes foi porque ele estava lutando contra o principado da pérsia dentre os muitos tipos de jejum aceitáveis aquele que passou a ser conhecido como jejum de Daniel é provavelmente um dos mais comuns e com um bom motivo ele é um dos jejuns pessoais relatados na bíblia que trouxeram com ele um grande favor da parte do senhor durante 21 dias você só come vegetais e frutas e bebe apenas água nada de refrigerantes hambúrgueres tortas carnes doces ou pães assim como Daniel fez é hora de nos separarmos para buscarmos o senhor e adquirirmos entendimento quero que você entenda uma coisa o jejum e a oração afiam a lâmina que é a palavra de Deus quando você jejua os horários das refeições geralmente passam a ser momentos de estudo você se torna mais afinado na palavra de Deus e Deus começa a mostrar verdades mais profundas muitos cristãos deixaram de lutar juntos porque estão destruídos e feridos ou estão usando lâminas cegas para combater os poderes demoníacos quando você jejua e ora você efetivamente afia a palavra em sua boca em vez de citar as escrituras de forma petulante você agora empunha uma poderosa arma com uma lâmina afiada que retalha o inimigo quando você fala impressionante não é simplesmente abrindo mão de algumas refeições e dispondo seu coração para obter entendimento estudando a palavra de Deus você agrada a Deus libera beleza em lugar de cinzas e alegria em lugar de lamento e as vestes de louvor derrotam o espírito de angústia o seu louvor vai em frente desbarata o inimigo você desenvolve paciência alinha-se com as prioridades de Deus libera os mensageiros angelicais e encontra o caminho certo de Deus para sua vida e proteção e para seus pequeninos oração contínua o jejum não é um meio de se promover a maior coisa que o jejum fará por você será quebrar tudo aquilo que procede deste mundo e que se acumula impedindo que você tenha uma comunhão plena com o pai quando faz um jejum prolongado você está orando continuamente você precisa separar tempo para se afastar e orar quer tenha vontade ou não o jejum em si é uma oração contínua a Deus quando você jejua você está orando 24 horas por dia se jejuou o dia inteiro você orou o dia inteiro alguns dos maiores milagres reviravoltas e períodos de oração que já vivi não aconteceram quando eu senti que estava sendo dirigido a orar e jejuar na verdade eles aconteceram quando a última coisa que eu queria fazer era me arrastar até o meu lugar de oração mas eu fiz e Deus honrou a minha fidelidade Jesus disse quando orar diz quando jejuares quando deres esmola ele espera que aqueles que o seguem façam essas coisas quer se então uma direção especial ou não essas coisas devem ser parte da vida de todo crente existem diferentes níveis de jejum quando comecei não comecei com 21 dias fiz um jejum de apenas três dias e depois aumentei para sete depois para 21 o que fiz realmente foi um jejum total por sete dias em janeiro e depois um jejum total por três dias a cada mês de fevereiro a dezembro isso soma um total de 40 dias no curso de um ano quando jejuar estabeleça como alvo de sua oração seus entes queridos não salvos crie uma lista de pessoas que você quer ver salvas é bom ser bastante específico em suas orações durante o jejum qual é a coisa mais essencial que você quer que Deus faça em sua vida se você permitir a sua carne assumirá o controle e governará sua vida é por isso que os períodos de jejum são tão cruciais para sua caminhada com Deus o jejum ajuda a estabelecer o domínio e autoridade se zomba pois aquilo que o homem semear isso também seifará porque o que semeia para sua própria carne da carne colherá corrupção mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo seifaremos e não desfalecermos Galatas 6 versos 7 a 9 mantenha a sua armadura em forma e a lâmina da sua espada afiada visto mas não ouvido é possível jejuar e o senhor não ouvir a sua petição embora parecesse que os israelitas estariam buscando a Deus e tendo prazer nos seus caminhos o pecado deles era tudo que Deus podia ver em vez de se humilharem verdadeiramente perante a Deus o jejum havia se tornado apenas mais uma atividade mecânica destituída de fé e cheia de disputa ira e palavras cortantes embora não jejuemos para sermos purificados do pecado o sangue de Jesus é a única solução para o pecado devemos começar um jejum com seriedade tendo nos arrependido de quaisquer pecados conhecidos o jejum trará até mesmo as coisas que estão ocultas à superfície para que possamos nos arrepender quando jejuar a sua aparência deve ser normal e você não deve chamar atenção para a sua aflição causada pelo jejum através de atitudes da forma como trata os outros ou do seu temperamento embora o seu foco deva estar nas suas próprias necessidades as necessidades dos outros devem também estar no seu coração os israelitas questionaram porque eles jejuavam e não tinham nenhuma resposta da parte de Deus o senhor chamou Isaías e disse clama a plenos pulmões não te detenhas Isaías 58 verso 1 dizendo ao povo que se arrependesse das suas transgressões para jejuarem da forma que Deus ordenava e para dizer a eles o que aconteceria quando fizessem isso então romperá tua luz como a alva a tua cura brotará sem detença a sua justiça irá diante de ti e a glória do senhor será tua retaguarda então clamarás e o senhor te responderá gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui Isaías 58 versos 8 e 9 o que significa romperá tua luz como alva iluminação Jesus disse vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Deus pretendia que Israel fosse uma luz nas trevas para outras nações glorificando Deus da criação com seus atos e com as bênçãos de Deus aparentes em suas vidas atraindo assim os outros a ele do mesmo modo em nossas vidas como filhos de Deus a nossa luz romperá e será aparente aos outros imagino que muito semelhante ao brilho na face de Moisés quando ele descia da montanha depois de passar tempo com Deus creio realmente que Deus trouxe iluminação a minha vida e ao meu ministério pelo que não posso receber crédito algum o senhor diz quando você jesua a tua justiça irá diante de ti a sua fé a sua posição correta diante de Deus fará com que você alcance áreas que não alcançaria se não tivesse jejuado portas que não se abriram antes se abrirão para você e a sua influência aparecerá como ondas em um lago a tua luz nascerá nas trevas em outras palavras mas situações que você enfrenta que são simplesmente avassaladoras e você não sabe como encontrar o caminho em meio às trevas de escuridão e confusão Deus fará com que a sua luz brilhe deve seguir e finalmente quando você jejua levantarás os fundamentos de muitas gerações quando você jejua começará a estabelecer um fundamento espiritual que afeta não apenas a sua vida mas Deus diz que você também afetará as gerações que virão depois de você eu não jejuo apenas por mim mesmo jejuo por meus filhos por meus futuros netos e daí por diante pois o jejum pode quebrar maldições hereditárias quando você jejua você levanta um novo fundamento de bênçãos que será transferido para os seus filhos e para os filhos de seus filhos apenas por essa razão creio que o cabeça de qualquer família que já tenha sido alcançada pelo divórcio pelo abuso e pelo assédio deve indicar um jejum para sua família e seus filhos a fim de amarrar esses laços demoníacos que assolam as suas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável Isaías 58 verso 12 vá em frente quando os israelitas saíram do Egito Deus proveu maná para eles diariamente assim como roupas e sapatos que não se desgastavam a idolatria e a infidelidade entraram no coração da geração mais velha e eles foram deixados a perambular no deserto por 40 anos havia toda uma geração que crescera no deserto ouvindo as histórias das maravilhas que Deus havia feito para libertar Israel da servidão do Egito as pragas os milagres os despojos a divisão do mar vermelho o afogamento do exército de faraó o fogo de noite e a nuvem de dia os dez mandamentos escritos sobre pedra durante cerca de 40 anos eles comeram maná pela manhã e maná à noite enquanto se perguntavam sobre uma terra que manava leite e mel Moisés havia descansado Josué agora estava no comando e as coisas estavam mudando a ordem partiu de Josué santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós o entusiasmo extremo deve ter se espalhado pelo acampamento mas o Senhor só faria maravilhas se os filhos de Israel se santificassem a santificação é a chave para se estar dentro da vontade de Deus como Paulo disse pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação e o jejum é um meio essencial de se santificar afastando-se do mundo e se aproximando mais de Deus o jejum permite que você filtre a sua vida e se separe para buscar o Senhor mas por que precisamos nos santificar? não há lugar para o orgulho em nosso coração não há lugar para a complacência em nosso coração se Deus abençoou sua vida você necessita seriamente se santificar cuidado para não ser membro da primeira igreja dos escolhidos congelados não permita que as bênçãos do passado interfiram nas bênçãos do futuro as bênçãos do futuro serão maiores do que qualquer coisa que ele fez no passado Davi era um homem segundo o coração de Deus no entanto ele clamou crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável precisamos de santificação nas nossas motivações precisamos de santificação nos nossos desejos precisamos de santificação nas nossas atitudes precisamos de santificação no nosso espírito inabalável precisamos de santificação na nossa carne quando você jejua e se santifica para Deus ele tira você da margem e coloca você na esfera dos milagres há muitas pessoas que estão à margem do que Deus está fazendo mas não há muitos que estão posicionados firmemente no centro da vontade do Senhor você quer que as coisas mudem em sua casa você é o sacerdote do seu lar jejue santifique-se e tome uma posição firme no centro da vontade de Deus quando sua família vir você saindo da margem da mera religião de domingo de manhã e entrando bem no centro do que Deus está fazendo eles o seguirão e encontrarão a direção de Deus para a vida deles a bênção da santificação traz consigo as promessas da aliança de Deus e da vida no espírito mas o fruto do espírito é amor alegria paz longa animidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no espírito andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja uns dos outros o jejum afia a lâmina e afia a palavra em seu coração e na sua boca permitindo que você corte fora toda a carne morta e o pecado escondido enquanto se separa para Deus e você e se você se dispusesse a buscar o Senhor diligentemente santificando-se com o jejum e voltando ao lugar onde tudo começou onde ele o salvou o libertou o encheu com seu espírito e o chamou eu viajei fisicamente até aquele lugar mas se você não pode fazer isso você pode voltar mentalmente você pode relembrar aquele marco antigo aquela mesma simplicidade inocência e dedicação com que você inicialmente respondeu a sua voz Deus quer que você peça a ele e creia que ele pode fazer coisas maiores do que você o jejum levará você ao seu destino o jejum levará você a se alinhar com o plano de Deus para sua vida assim como Josué chamou os filhos da promessa para se santificarem creio que do mesmo modo o seu amanhã está bem próximo Deus vai fazer maravilhas na sua vida conduzindo-o a lugares onde você nunca foi antes agora é hora de jejuar de buscar a Deus diligentemente de se santificar de discernir as prioridades de Deus e de andar nas suas promessas vá em frente para você